Bola rolando pela Copa do Mundo de Futebol Feminino E a gente vai agora pra casa da capitã da seleção brasileira, Rafaelle Pathy Abreu tá por lá acompanhando o pessoal Nem pisca, hein? Aquela tensão, aquela emoção no ar Ai, Cio Já tô arrepiada, 31 minutos do primeiro tempo A torcida continua aqui, rezando, torcendo Olha só, eu vou chamar aqui Manu, irmã de Rafa Manu, que nervoso Demais, eu tô nervosa demais, ansiosa Ó, lembrando que só a vitória o Brasil precisa pra poder passar Agora eu quero saber de Dona Anuta, bora lá Dona Anuta tá escondida, vem ver como é que ela fica Dá licença aqui, minha gente Que eu quero ver Dona Anuta, mãe de Rafa, ela sempre se esconde Tchan, rã, rã, rã Olha como ela tá ali, rezando Por favor, Sena, entra aqui Ó, sozinha Assistindo aqui no tablet E com a Nossa Senhora na frente dela Tá tablet e celular Me conta esse coração, Dona Anuta Tá quase saindo pela boca, viu meu coração A Vitinha tá emocionada, vou deixar ela curtir o jogo aqui Ô, Sil, daqui a pouco eu volto com mais festa da torcida E ó, tenho fé, tenho fé, tenho certeza que vai dar 2 a 0 o Brasil Qual é o seu placar? Conte pra mim aí, viu? Nosso bolão Café já tá rolando aqui, ó Daqui a pouco a gente vai ficar forte pra comer Mas o melhor mesmo, tá aí aqui fora Tá com a torcida Ó, pra aí como é que tá a galera Todo mundo nervoso Tenso Bora Brasil Tem que ganhar pra gente seguir Olha aí como é que tá a galera Daqui a pouco eu volto, Sil, com mais festa Beijo Eita Valeu, Pátio O pessoal rezando Texto na mão A mãezona lá concentrada, quietinha no quarto Fazendo o ritual dela pra dar tudo certo Já tô aqui, ó, com dedinhos cruzados Tá 0 a 0 agora Mas a gente tá esperando esse gol sair a qualquer momento E é claro que a gente vai mostrar aqui a festa dessa torcida, hein?